Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer a estreia do Fortnite e o Rocket League juntos. Vamos ver o que é esse jogo. É uma fácil ideia. Tem esse carrinho, postado nos carrinhos que coisa. Ele não tá comprando. Mas vamos ver como é esse jogo. Se é bom, se não é. Espero que sim, porque eu gosto de Rocket League. Eu jogo Rocket League também. Então, espero que o campanha útil é agradável aí. Vamos lá. Não sei como que joga, tá? Vamos lá. Não sei como que joga, tá? Vamos lá. Vamos lá. X pula. Tá. Vamos lá. Vou pegar o baturinho. Não dá pra usar mais ainda. Ah, dá pra terrapa e ganhar mais clubo, da hora, da hora. Pergou. Primeira volta, ah, esqueço que o X pula, é pra dar essa derrapa. Ela tá achando bem legalzinho, bem feitinho. Só derrapar, gente, ainda tem que acertar o timer. Pra derrapar mais tempo, mas não tô conseguindo. Ah, vou cair lá em cima de novo. A última volta, então, vamos lá. Ah, bati. Eu mesmo tô pegando um jeito, tô pegando um jeito, eu acho. Tá, beleza. 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 Deu para ganhar? E aí Linus, como você está querida? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Deixa eu fixar essa mensagem aqui É isso, não quer fixar, legal Meio clipada? É o tempo, né? Você precisa de São Paulo, é isso O tempo aqui está toda hora mudando Acho que logo, logo, eu também fui clipado Mas está um remedinho É mais descansado, fica no seu corpo Logo passa E tem que entrar mais gente que recomendo aqui também, tá? Então pessoal, siga em seu canal Vai pegar a tableta e nem sair violinas Essa segunda-feira ainda Logo daqui em duas semanas de Natal Logo daqui em duas semanas de Natal Vai pegar a vossa Se você vem aqui em dois meses de Natal Não, não Deu para ver se você não se está失 decisionsi E vai pegar o rosto aqui em duas semanas de Natal Ah, vamos acelerar quem vocês são Legal, legal X só pula, ah, ele pula e voa Dora Caraca, sai cá, pode bater Ah, cara, não pode bater Legal Até que é legalzinho esse modo aqui do Fortnite com o Rocket League Daqui a pouco eu vou fazer a jogatina de Fortnite Nossa, que da hora Nossa, mas muito bem feito Ah, subi demais e morri, legal Vou pegar tudo durante a corrida Ah, quase que eu não vejo 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 Mais uma vitória É, o jogo em si não é difícil Mas achei bem legalzinho Com ótimo passatempo Boca ganha XP Ah, que legal, que bom É assim que eu gosto E o último guardável Beleza Tá, ciclotério Agora Acho que no começo tem como Você, porque tá no momento Você sabe ganhar tudo Tem como É o pergunte Agora Já Eu acho que vai ficar muito bem feito também, é só derrapar a gente tem que acertar um O time é tão fácil assim Galora Só que ele anda de lado também Andando em cima e embaixo Achei bem maneirinho Essa combinação Ah, tinha um router ai Que pena que eu não consegui pegar Ah, dá pra ficar aqui em cima, que da hora Mas agora eu não enxergo Beleza, que da hora, gostei Tá aprovado esse jogo Gostei por demais Eu vou subir de nível Mas isso aqui é ranqueada Uma boa pergunta Pita de Bisonics Legal Vai fazer mais uma corridinha só Aí depois vai pro Fortnite Talvez o Lego, não sei Não sei É isso, eu vou jogar o Lego Vou Sei lá, vou ver se eu desculpo como só tá suivo no começo do jogo As pessoas que jogam aqui Não sei se é tudo o BOT Ou se é pessoas reais Mas Tô louco Será que tem que roubar nossa pista? Ou tem que passar sempre no verde? Provavelmente É Ai, cortei Droga, droga Meu Deus do céu O carro tá muito rápido É, tu tá só sempre no verde Menos não, pelo menos dá pra ficar roubando Tô Tô mesmo evitando isso um pouco Tô mesmo evitando isso um pouco Eita Eita, deu uma bugada no carrinho Olha lá Que doideira Quando tu tá no alto, aperta o quadrado, ele dá giro Que doideira Olha lá Que doideira Mais uma vitória Tá, olha, gostei Acho que pra mim tá aprovado Quem gostar é de De Hot League E Fortnite Acho que vou Acho que vou mais uma só pra subir de nível Só pra subir pro nível 9 Aí a gente vai pros tirinhos Os tirinhos E aí Vamos lá, vamos lá Rota real É, não sei se são tudo bots Se a pessoa vai amarra isso Não, o quadrado também Não sei Deve ter que faltar, hein Esse aqui tá tudo profissional já É só filões É, esse aqui não parece em pote, parecem já pessoas Mas Eu me dirijo melhor, né Vai Ok Só senti falta de uma coisa, o desenho do mapa da corrida Bom, ganhamos a ultima, tá ótimo, 4 corridinhas, 4 vitórias Subir de nível? Não subir de nível Ok, voltar pro launch Achei que eu subiria de nível já subindo mais um evitório Tá, é concluído, resgatar Legal Curtir, viu Curtir Quanto Royale, melhor de construção Quem tá no Quanto Royale? Jogando Mostra? Não mostra Rocket League, quem tá jogando, sabe que mostra também? Também não mostra Ok Vamos ver isso aqui Tô vendo tudo mesmo jogando joguinho de tiro Quanto é novidade, é legal ficar vendo as coisas Pois lá O joguinho gosta de ficar vendo Pra ver se é bom, se não é bom Se vale a pena, ficar jogando ou não Se é gentil com todo mundo, jogadores que que valem as regras Demista a experiência pra ter a melhor experiência possível, certifique que seu áudio, vídeo e a entrada estão sincronizadas Ok Ou você letrou até ouvir um som no momento que a barca cruza o áudio Tá certo Tá certo Não, não Ok Eita pra ela, que da hora Que da hora Tecnica de palco Calibrar Dicas 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 não Só quero saber como que joga agora Escolha uma música Bateria Ah, dá pra ser a bateria Dá pra ser a vocal, que da hora E baixa Oi Tsubaki Obrigado pelo lookzinho Só que você tá com o peito bom, todo mundo na paz Tá, escolha uma música Eu escolho aonde? Nossa, vou parar de dica Subo no palco Montinho, só sete litros Antes de cada apresentação Escolha uma função Cante, faça a base de guitarra Toque bateria ou baixa Selecione o nível de dificuldade Quanto maior a dificuldade, mais alto você vai precisar tocar E passa pra subir no palco Ações básicas Vamos Tá Tá Falando Ok É Que que eu Abre menu Abre menu E Tá Pior Que Pior que como eu tirei o som da música Não vai tocar o som da música Vai tocar em 50% Uma parte aqui Tanda Disponível de querido Tá, se conectar esses dois Ah, não dá pra fazer Tá ligando o palco Eita Calma Quais são os botões, meu Deus Mano, calma, é muito botão Calma Aqui, 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 tá Mano, é difícil pra caraca Tô acostumado com o carreiro que é atrás Tem que usar os botões Calma Calma Uma coisa cada vez Pô Pra trocar os botões Eu gosto de pegar em cima É Ah, também tá no expert Aí não dá, né Tem que começar com os mais fáceis Depois pegando um jeito Tá 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 Nossa! Muito bom! Vou ver se depois dá pra trocar os bolsões, mano, eu não gosto mais de ficar R2, R2... E pela seta o botão é... tenso. É legalzinho, mas eu gosto de usar outros bolsões. É legal. Tá legal. Ó do japonês, é legal. Vai ver se dá muito. Não tem modos. Provavelmente não. Não tem muita legais. E aí... Aí é outra conversa. Tchau. 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 Eu tô louco pra pegar o L2 e o L1. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. É isso aí. Tá bom. Acho que tá bom. Foi espetacular? Não. Acho que tá bom. Aqui tá. Notas perfeitas de 23. Notas porra. Notas perdidas. Deslível. Ah, dá pra trocar, ó. Legal. Notas. Vamos fazer uma música. Ah, que legal. Ah, é bem feio. Ah, que cantor é esse? Sim. Meu, será que dá pra cantar esse jogo? Eu tô girando na loja aqui que nem o... Ok. Guitarreiro. Tchau. 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 A flor é a flor aqui Ah, não é chato esse modo Eu só não gostei dos botões que eles utilizam Eu só não gostei dos botões que eles utilizam Eu só gostei dos botões que eles utilizam Tá ficando tão grande, galera Tá ficando muito fácil com a caramba Tá ficando muito fácil, né, mano? Tá fácil demais Tô, acabou Impecável Matos perfeitos 50, 70, 1, 2, 1 Matos boas Vem estrelas Vem estrelas de qualquer instrumento Só através de uma música, legal Tá um lobby Porque eu não vi isso, não me confunde Será que é Como se fosse Pra cantar É só eu indo pra algo, né? Pra voltar pro lobby O lobby é aqui É, pelo jeito Fortinho Fortnight Tá com tudo, hein? Bateia vocal Mano, curioso Tô curioso Tô curioso pra saber Como é isso daqui Vocal Ah, não é cantar? Não gostei E agora Pra assistir dois Ah, achei que era pra cantar Chateado Com que volta pro lobby Agora Pra voltar pro lobby Muitas graças É legalzinho Ah, mas Deixa eu ver Deixa eu ver Esse canto Ah, legal Pra comprar coisas Vou pegar Nessa Tá, hein? Tá, rotina de baixo O clássico do Cape Town e o microfone. Certo. O plano estava de área. A música nova. A gente está aqui. Então tá né. Missão do Lego. O Lego ajuda a subir. Interessante. Aqui. Recompensão extra. Ainda não tem. Chegando em 12 horas. Vai ter mais recompensas. Nake. 42 dias. Quantidade. Beleza. Achei interessante. Acendei o palco. Tá bom. Não sei porque ele deixa amarelo aqui. Mas não quero que fique amarelo. Olha lá. Tá bom meu filho. Olha lá. É. Tá com o botão. O que vai virar? Tá com o botão. Na cazinha de natal. Esse. O botão. O botão. Tem de anime mano. Que louco. O botão. O botão. Que da hora Que da hora Vamos ficar de romance A gente fez outra música Só faltou música de rock É, foi um lugar Pensei pra cair A gente opte 8 melhores Matando uma pelo menos Aqui já conclui Já conclui Não, tem mais 2 cards Não, tem mais 2 Algum aqui né O nome das neves Acho que com isso é gente nova Não parece que a gente tá aí Eita Acho que não deve estar ninguém jogando hoje Pelo jeito E aí 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 E aí